Gente, eu simplesmente amo monocromático, viu? Amo! Eu gosto muito de monocromático por várias razões. Primeiro que eu acho chique, simplesmente. Eu acho, assim, visualmente uma coisa muito harmônica e muito chique. Outra porque eu tenho várias vantagens. Uma delas é alongar a silhueta da pessoa que tá usando, seja ela baixinha, um pouquinho mais gordinha, acima do peso, ou que tenha o quadril largo. O monocromático é bom por conta disso. Seja ele em qual cor, qualquer cor. Não só os looks monocromáticos escuros, tá? Mesmo os looks mais claros monocromáticos, eles têm esse poder de alongamento. Simplesmente pelo fato de que é tudo de uma cor só, então não tem quebra de silhueta, né? De tronco e pernas. E, ai, gente, não sei. Eu gosto demais de monocromático. Demais. Assim, hoje por baixo da pastinina eu tô com o look todo preto. Calça montaria preta. Como é que chama, gente? Meia e pantufa preta, porque eu tô aqui hoje, com a maior preguiça. E tricôzinho preto. Então, assim, imagina numa base preta dessa, o tanto de coisa por cima que a gente pode jogar diferente, né? Terceiras peças, assim, tipo, nossa, jaquetas, casacos, lenços, pashminas em tons diferentes. Eu falo muito de monocromático no black, total black, assim, pra viagem. Eu sempre aconselho as minhas clientes, as minhas alunas a fazerem isso. Vai viajar pra fora, ou, né, principalmente no looks inverno, leva uma base, sempre bases mais neutras. Calça preta, blusa preta. Tricô preto, quentinho, pode faltar. Porque aí você vai jogando os casacos mais coloridos por cima, vai incrementando com acessórios diferentes, coloridos, pronto. Precisa muito mais que isso, né? Mas eu adoro monocromático, gente.